Tô mandando um recado pra todos vocês aí, vocês acham que tem amigo? Não tem não, olha o véio, 62 anos, de idade, arrombado, lascado, vocês tem amigo? Se você não tiver uma amizade nota mil, tem parente, tem aderente, mulher é parente? Não, mulher tem que entender uma coisa da vida da gente, viver uma vida que entenda os homens. Nem todo homem é safado, tá aí, eu não sou safado, bebo com rapariga, bebo com puta, com galinha, vagabunda, vaca, galinha e piranha, não come ninguém, só pago. Mas mulher de bar, pra você arrumar uma mulher de bar, presta, me responde. Se você me responder, se mulher de bar, presta, casa com ela, cara. Se você também tem uma mulher casada, mas mulher não é ciumenta, que mulher não é parente mesmo? Então faz o seguinte, gana, nega, cê não precisa muito não. Comprou uma casa, um carro, separa dela pra tu ver se mulher é parente. Tu tá lascado, parceiro. Tá dado o recado pras coisas que é da vida. Tchau. 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 Tchau.